Fala galera, bem-vindos ao canal Biela Quente com mais um vídeo para vocês. Desculpa que eu estou um pouquinho resfriado, hoje está bastante frio aqui em Resende. Vamos lá, estou aqui com um Ford Car 1.5, 16 válvulas, 2015, motor Sigma, mas a dica vai ser para todos os motores Sigma, Ford Car, New Fiesta, o que mais tem esse motor aí? Ford Focus, tá? Então, o que acontece? Esse motor, ele tem dois selos no cabeçote, ali onde vai as velas de ignição. Esse selo, ele arrebenta, ele fura, a água cai entre o local onde fica as velas, enferruja a rosca das velas e na hora de tirar a vela, acontece isso aqui. Esse aqui deu um carro que eu peguei aqui ano passado, tentei de tudo para não quebrar, mas não teve jeito. Quebrou, né? O dono estava ciente do que estava muito enferrujado e quebrou, mas conseguimos tirar sem ter que tirar o cabeçote. Então, a dica é, para vocês que tem esse carro aí, ou algum parente de vocês que tem esse carro aí, fazer uma inspeção ali, tirando o cabo de vela e verificando se não tem vazamentos. Fica muito mais barato trocar esses dois selos d'água aí do que perder aditivo e travar as velas. De repente trava a vela, não consegue tirar a vela, aí tem que tirar fora o cabeçote para tirar uma vela quebrada, então o custo fica bem maior. Então, a dica de hoje é essa, verifique ali, vou mostrar para vocês na sequência onde que é. E está aqui o selo também, comprei aqui, esse aqui é o selo, ele é de 25mm, eu acho que é o mesmo do motor AP, do cabeçote do motor AP, 25mm, ele é baratinho, mas que vai evitar aí bastante transtornos para você, tá bom? Na sequência eu mostro para vocês aí o local onde fica esses selos e nesse carro aqui, aonde está vazando. Então, está aí o nosso motor Sigma 1.5, 16 válvulas, então é aqui pessoal, tá vendo aqui ó, já tirei aqui os cabos de vela, só puxar para cima os cabos de vela e entre os locais das velas, aqui no meio vai ter um, e aqui entre o terceiro e quarto vai ter outro. certo, deixa eu pegar aqui a luz, fica mais fácil de mostrar, vou tentar mostrar para vocês aí, ó, vamos ver, olha lá ó, dá para ver aí, no centro da tela, como está cheio d'água, olha lá ó, tá cheio d'água, e o outro, vou ver se a gente vai ver o outro também, não consegui ver não, tá, mas independente, eu vou tirar fora aqui a tampa de válvulas e aí fica mais fácil de ver, tá, esse carro aqui veio para uma revisão básica aí, trocar cabo de vela da Cabotec, velas, filtro de combustível, filtro de ar condicionado, filtro de ar, pastilhas de freio, óleo do motor e filtro de óleo, tá, e aqui os dois selos que a gente vai trocar também aí, tá bom, vou tirar aqui a tampa de válvula e fica mais fácil de ver sem a tampa, lembrando aqui, é, quando eu tiro a tampa de válvula também a gente tem que trocar a junta da tampa de válvulas, porque senão dá vazamentos, agora sem a tampa dá para ver um pouquinho melhor, na verdade tem óleo e tem água também, vazou a tampa aqui ó, então tem os dois, óleo e água, aqui ó, esse aqui dá para ver bem certinho, ó, a mistura de óleo, ó, com água, então tem que limpar bem aqui agora, e jogar um descarbonizante para poder trocar aqui ó, sem quebrar as velas, tá, então a gente vai fazer esse procedimento aí, e depois a gente vai tirar o selo aí com bastante cuidado, aí eu mostro para vocês na parte de trás, tá, o carro pode estar com aditivo, o que for pessoal, sempre corrói por trás ali um pouquinho, às vezes uns mais e outros menos, esse carro aqui tá com 80 mil rodado, então é por aí ó, 80 mil, 100 mil, tem que ser feito esse serviço, porque senão depois vai ficar bastante caro o prejuízo, aproveitei aqui o aditivo dele ó, tava muito limpo, tá, para desperdiçar, e aqui já tirei um ó, já tirei um, esse aqui, e o outro tô em fase de tirar, tá, deixa eu pegar aqui a luz, vai ver, ó, ele é bem fácil de tirar, tá pessoal, bate na lateral dele com uma chave de fenda, pra ele poder girar, você pega o alicate, coloca ali, e puxa que ele sai bem fácil, tá, vou tirar aqui, e mostro para vocês os dois retirados, tá aqui o antes e depois, tá, e agora a gente vai passar só uma colinha aqui na lateral dele, do novo, deixar secar, e depois pode remontar, já coloquei os cilos no local, ó, instalado, e também instalada, agora vou colocar as viandas no lugar, torquear, e limpar aqui o local, e, então pessoal, encerramos o vídeo, tá, não tem muito mistério, o resto da manutenção aí, é a manutenção comum de fazer, eu só queria mostrar pra vocês e alertar aí os donos desses carros da Ford, motor Sigma, sobre esse percalço aí, que acontece comumente, né, essa água vazar aí, ou óleo também, ou óleo cair pra dentro ali, e travar a rosca no, no cabeçote, tá bom, então troca aí preventivamente, vai sair muito mais barato do que fazer manutenção corretiva, tá aí agora, só esperar secar, e já posso remontar aqui, e terminar a manutenção, beleza? Deixa eu virar aqui a câmera, virou, aí ó, pessoal, então, quem não é inscrito no canal aí, peço por gentileza que se inscreva, compartilha esse vídeo com donos de Ford, motor Sigma, tenho certeza que vai ser bem útil pra eles, tá bom? Então, vou economizar bastante na manutenção preventiva do que na corretiva, mais uma vez, tá bom? Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus